O Facebook tem agora uma nova funcionalidade de loja online. Pode vender os seus produtos ou serviços diretamente na sua página de Facebook, tanto para desktop como para mobile. Esta nova função não tem nada a ver com aplicações de terceiros, funciona dentro do Facebook sem instalar nada. Então eu vou-lhe mostrar aqui um exemplo de uma página de Facebook, já com esta funcionalidade. Então eu tive esta funcionalidade na minha página Vasco Marques, portanto podem-na visitar para ver o exemplo, basta clicar em loja. E esta função apareceu-me, portanto num destes separadores, portanto no último separador apareceu-me a opção de adicionar loja online, no último separador. Esta é uma opção que ainda não está disponível para todas as páginas. A forma de verificar é poder ir à sua página de Facebook e ver se tem essa opção. Se tiver essa opção, clique na opção adicionar a loja online, configure a sua loja online e aqui está visível 3 produtos que foram adicionados à loja. Tenho a possibilidade de poder partilhar, portanto ao clicar num produto posso partilhá-lo na minha página de Facebook e vai ficar com o preço, como podem ver cá em baixo, com a descrição e esta imagem vai ser clicável. Portanto o produto fica uma publicação na página com o preço pronto a clicar. Se for a opção editar, posso alterar a ficha do produto. Portanto aqui neste produto foram introduzidas informações de texto, imagem, link e preço. Eu agora vou clicar no produto e o produto neste caso ele reproduz um vídeo automático porque foi carregado um vídeo e recomenda-se que carregue uma imagem e um vídeo, pode carregar só uma imagem se pretender. Neste caso se eu clicar no item em baixo tem outro vídeo, portanto este produto tem dois vídeos, pode ter vários vídeos e tem uma imagem. Quando é partilhado no Facebook vai com a imagem. Portanto temos dois vídeos. Cá em cima posso ver as visualizações do produto e os cliques, portanto há métricas em tempo real. Tenho aqui o nome do produto, tenho a descrição. As pessoas podem fazer gosto e comentar diretamente do produto. E aqui posso fazer Checkout. Ao clicar em Checkout vai ter a minha loja online onde as pessoas podem concluir a compra escolhendo o método de pagamento já configurado na minha loja online. Portanto, esta loja online tem que ser configurada para um método de pagamento na sua loja online. Pode ser um WordPress, um Shopify, um Ticktail. Pode ser um link para o Paypal onde tem o pagamento daquele produto, que é a forma até mais simples de todas. Para adicionar um produto eu vou clicar aqui na opção para adicionar novo produto. E então, como podem ver, posso adicionar várias fotos, vários vídeos, o nome do produto, o preço, a descrição, o URL para a pessoa concluir o pagamento. Paypal, Ticktail, Shopify, WordPress, Magento, o que quiserem. Se eu quero destacar o produto, se eu destacar este produto ele vai aparecer na minha página em cima, no topo fixo. Eu recomendo que vocês fixem alguns produtos. Nota, no mobile aparecem dois em destaque e no desktop três em destaque. Se eu fizer partilhar, assim que eu partilhar este conteúdo, ele vai aparecer também no meu feed. Não fica só na loja, mas é partilhado no feed. Nota, o produto só vai ser partilhado depois de ser aprovado. Eu já introduzi aqui alguns produtos na loja. Alguns foram aprovados rapidamente, outros ficam em espera. Mas há sempre uma aprovação do Facebook para ver se cumpre todas as políticas que devem ler. Existem aqui alguns artigos no Facebook, podem ver os links na descrição do vídeo, sobre normas para listar produtos na secção de loja. Portanto, existem normas de utilização de imagens, de conteúdos. Portanto, devem de ler estas normas. São muito simples, são normas de bom senso de uma loja online. Mas se não as cumprirem, podem ser aprovados. Sei lá, usar a pontuação em excesso, letras em maiúsculas. Como no AdWords também é reprovado. Portanto, são normas de utilização. Se convém que leiam estas normas naturalmente. Como pode adicionar produtos à vossa loja. Também tem aqui mais algumas informações. E tem também aqui Facebook Commerce Product Merchant Agreement. Portanto, vocês vão ter que concordar com estes termos. Já é um texto em um bocadinho maior, mas se quiserem estar conscientes. Temos aqui mais uma ajuda. A secção de lojas na página. Portanto, tem aqui um vídeo que explica como adicionar a secção de lojas na página. Este vídeo ainda explica no antigo layout, que era horizontal, não é vertical. Mas a lógica é a mesma. Este AdShop vai aparecer na parte inferior, vertical. E depois tem aqui todos os guias, tem todos os links, questões frequentes de como configurar a loja. Quando destaca os seus produtos, eles vão aparecer na loja, como podem ver aqui, dentro da loja. Mas fica fixo antes dos seus posts. Ok? Portanto, eu tenho aqui serviços. Configurei nesta página também serviços. Fica em destaque. E configurei também a loja. Portanto, fica sempre fixo cá em cima com produtos. Quem clicar em ver todos, vai ver todos os seus produtos, organizados por categorias. Pode criar coleções de produtos. E pode partilhá-los, pode promovê-los também em anúncios. Por isso dá bastante destaque aos seus produtos. Aqui estamos a ver o exemplo de um produto que foi aprovado. Um produto que eu vos mostrei há pouco, entretanto foi aprovado. E aparece aqui uma publicação. Portanto, a publicação tem este aspecto com preço vendido por quem, portanto o nome da página. Posso comprar, tenho o botão de comprar, clico no botão de comprar. E aparece-me aqui o vídeo com reprodução automática, descrição do produto, interação social. Portanto, é muito, muito simples. Qualquer pessoa pode partilhar este produto também, aqui na opção de partilhar. Por isso, funciona de uma forma muito simples, nativa no Facebook. Interessante para aqueles que procuram também uma forma de integrar a sua loja online. Uma outra integração fantástica é que, nas estatísticas, passam a ter um novo separador Comprar, que vai vos dar estatísticas detalhadas da vossa loja online. Porquê? Porque esta é uma função nativa do Facebook. Então eu vejo os produtos, as visualizações, os cliques. Posso partilhar daqui o produto e mostro-me logo os gráficos de visualizações versus cliques. Portanto, é sem dúvida uma forma muito interessante, se o vosso público está no Facebook, De ter aqui uma seleção de produtos para a venda. Ou mesmo, pode colocar aqui a sua loja online. Uma outra particularidade importante. No seu botão Call to Action, que está por baixo da capa, que é muito importante estar configurado. Se for a opção Editar botão ou Adicionar. Se eu mudar agora para a opção Comprar. Portanto, tenho aqui Comprar agora. Ele, por defeito, estava a enviar para o meu site. Então, se eu desativar esta opção, neste momento, o botão Comprar agora vai direcionar Para a secção de loja da tua página. Portanto, quem clicar no botão Comprar agora, vai ser reencaminhado para a loja online Que acabei de criar. Uma outra particularidade interessante. É a possibilidade de publicar um produto diretamente aqui na sua página. Como se fosse uma outra publicação, uma foto, qualquer outro post que queira fazer. Com a particularidade que esse produto será clicável. Portanto, eu vou clicar aqui e agora tenho a nova opção Produtos. E ao clicar em Produtos, ele vai buscar todos os artigos que estão na minha loja. Tenho aqui os produtos. Se clicar no produto, vejo mais informação do produto para saber o que quero selecionar. Então, posso selecionar um produto ou até posso selecionar três produtos de uma só vez. Quando seleciona vários produtos de uma só vez, aparece uma coisa fantástica que automaticamente ele faz um carrossel dos produtos. E portanto, neste caso agora eu poderia escrever aqui, escolha o seu curso online de marketing digital. E ao fazer esta publicação, será um carrossel orgânico, não é pago, em que a pessoa ao escolher um destes produtos, ao clicar, vai ter a loja online onde compra diretamente o produto. Se publicar só um produto, então ele vai comportar-se como uma publicação única, em que vai aparecer o preço, a informação do produto em qualquer zona da imagem que a pessoa clique. É direcionada para a compra do produto. Se nós formos aqui aos separadores, vamos ter aqui a opção Shop. Portanto, a loja funciona no mobile nativamente. Tenho aqui o produto em destaque e mais três produtos. Posso ver todos os produtos. Ao clicar num produto, aparece-me aqui a ficha e posso fazer a compra diretamente. Aqui da aplicação, tenho detalhes e mais produtos. Portanto, funciona lindamente. Se eu for ao feed da página, vou aqui ao Home. Ao fazer scroll, aparece logo em destaque aqui a loja, com dois produtos em destaque. E posso ir à loja online ou posso clicar num produto. Portanto, funciona muito bem também na aplicação mobile para ter a interação. Se eu continuar a fazer scroll, tenho aqui também os serviços que estão em destaque, que vai estar aqui em Slideshow. E se eu continuar a fazer scroll, vejo aqui um produto, como podem ver, que foi partilhado com a opção de comprar com o preço. E basta tocar em qualquer parte da imagem que vou para a ficha de produto pronto a comprar. Por isso, pode optar por colocar alguns produtos na sua loja online, aqueles que são mais suscetíveis de ser vendidos nesta plataforma, ou pode mesmo colocar a sua loja online integralmente no Facebook, ligando para um PayPal, caso eu não tenha nenhuma plataforma, para um Ticktail, um Shopify, uma gente, Wordpress, ou aquilo que pretender. Assim, desta forma, consegue testar para verificar se, através do Facebook, com esta ferramenta nativa, consegue vender mais produtos e serviços online.